olha o gurizinho, quanto tempo não se via guri é por isso que o Johnny ta com aquela carinha lá apavorar eu vou atrapalhar o guri olha esse gatão do mato aqui cara do malandro o teu dono se foi tu ta aqui né cara é bonita ô gurizinho ok